MÚSICA 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 Montoé do Deus e do Nosso Pato Fazem 34 horas Vem, fala ali Pode devagarzinho, tá me batendo na cama Não dá Vamos ver ela naquela lupa Ó, chega pra onde que quiser Caiu, caiu Caiu Ah, eu já tive uma ideia Vamos procurar um inseto, mas não é só ter inseto Um inseto tem que ter asa Asinha Não pode ser formiga, a não ser que ela esteja no dia de ter asa Pode ser uma borboleta Uma borboleta, se estiver morta pode Não pega nem o bichinho vivo Vamos pegar o bichinho do chão É isso que a gente vai fazer agora Vamos botar robô, cara Traz ela pra mim aqui, eu cheguei Ah, é isso Vamos primeiro ver ela na lupa Vamos primeiro ver ela na lupa Coloca ela aí Eu não tô vendo, eu acho Tem um monte de cara pensando a clique Eu não tô vendo, cara Tem um top de rara ou não? Eu não tô conseguindo Ah, olha aqui Ah, olha aqui Parece que tem raioz Que beleza Mexe no macro e no micro aí pra descer São os dos futuros que deixam a lata forte Daí a gente vai fazer E aí a gente vai organizar a coletiva E aí a gente vai organizar o coletivo E aí a gente vai organizar o coletivo Primeiro comecei que a gente vai fazer É a lupa Quem que manja desenhar? Eu, eu, eu O que todo mundo manda desenhar? Eu, eu, eu Eu, eu, eu Tá filmando pra TV? Olha, isso aqui, ó O molde da asa do inseto que a gente pegou Olha, não parece uma asana grande? Foi a que eu desenhei Se a gente pegar ela O que que é espelhar ela? Coloca ela pro outro lado Ela vai ter a mesma peça Mas, e aí? Você já viu, subiram o espelho? Já Já O que que é espelho da TV? O que é que tá nessa porta aqui, ó? Fazendo um efeito Daqui, né? Tá aqui A cara é muito boa, né? Não, eu não Não, eu não Mas, eu não É um marido 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL